Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, como vocês já devem ter visto pelo nome do vídeo. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas me perguntam. Leandro, as plataformas de freelancer, elas não estão saturadas? Ainda vale a pena ganhar salários em dólar pela internet? Eu já tentei de tudo e eu não consigo uma vaga nas melhores plataformas. Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você está procurando respostas para uma dessas perguntas. E eu estou aqui para poder ajudá-lo nesse processo. Antes de tudo, deixa eu dar uma visão geral sobre a plataforma que eu mais gosto de freelancer e que eu sempre uso, que é a Upwork. E por que eu sempre indico a Upwork? A Upwork é uma plataforma online que conecta freelancers com potenciais empregadores em toda parte do mundo. Ela tem uma infinidade de trabalhos disponíveis, desde design gráfico, redação, programação e por aí vai. Além de ter trabalhos para as pessoas que estão simplesmente começando esse processo, estão no nível intermediário ou estão no nível avançado. E isso te dá muito mais chance de conseguir um trabalho mesmo sem nenhuma experiência. Esse é um local onde muitos profissionais buscam trabalhos remotos e flexíveis. Mas ainda assim muitas pessoas enfrentam dificuldades para conseguir uma vaga na plataforma. E eu estou aqui para te mostrar o que é necessário para você começar hoje a ganhar salários em dólar pela internet e começar a sua vida nômade o quanto antes. E eu já fiz, gente, teste em todo tipo de plataforma de trabalho remoto, mas as que eu vi que tem os melhores salários quando você sabe fazer a pesquisa, a que você tem muito potencial de encontrar grandes empresas, ou seja, você pode encontrar contratos de longo prazo. E mesmo com flexibilidade geográfica e de tempo, com certeza é a Upwork, né? Eu vejo muitas plataformas que existem no mercado aí em que eu vejo um leilão muito grande dos freelancers. Então o preço acaba sendo muito baixo pelo aquele serviço que você está prestando, o que não acontece com a Upwork. É por isso que eu sempre recomendo essa plataforma em todos os meus conteúdos. E eu sei, gente, é frustrante você ficar tentando, tentando e não chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho certeza com que o que eu vou compartilhar com vocês hoje, isso vai mudar o seu jogo. Então bora lá! Se você está interessado em aprender mais sobre como se destacar na plataforma e conseguir mais oportunidades de trabalho, fica comigo ligado até o final desse vídeo. Mas pra quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Mariana, eu sou nome digital e eu viajo o mundo desde 2019. E eu estou aqui pra te ensinar como viajar o mundo de uma forma mais econômica enquanto você ganha salários em dólar pela internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, já deixa seu like aqui e se inscreve neste canal. Eu sei, gente, é muita burocracia eu ficar pedindo like, pedir pra você se inscrever. Às vezes você caiu aqui de paraquedas, nunca me viu falando em nenhum vídeo aí, mas se eu não falo, vocês não lembram, né? E isso me ajuda demais a produzir cada vez mais conteúdo pra vocês, tá? E não custa nada pra você deixar este gostinho aí e essa inscrição que isso me ajuda a produzir cada vez mais, trazer mais conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Então bora lá, sem mais delongas, começar o nosso vídeo de hoje. Gente, eu comecei a usar Upwork sem ter nenhuma experiência na área que eu atuo hoje, sabe? O meu primeiro trabalho foi editar vídeo pra vocês terem uma ideia. E olha que, gente, eu nem sabia editar muito bem. Sabe como é que eu fiz pra aprender a editar vídeo? Muitas de vocês vão falar, ah, o Leandro já fez Instagram, ele tem aqui um canal de YouTube. Então ele aprendeu porque ele fez um curso pago, pagou caríssimo aí com os melhores profissionais. E a verdade, gente, foi que eu aprendi vendo tutorial no YouTube, né? O YouTube pra gente é uma escola, né? Assim como eu trago conteúdo de qualidade aqui sobre viajar o mundo de uma maneira mais barata e ganhar salários em dólar, no nomadismo digital, tem muitos criadores de conteúdo que trazem conteúdos aí de edição de vídeo, tutoriais, como mexer nas plataformas, como escolher uma máquina pra poder editar. E eu comecei a cair pra dentro desse universo totalmente gratuito e investi no meu tempo pra poder aprender a cada vez mais essa nova profissão. Isso sem falar no tanto de vaga que você pode conseguir só por falar português dentro da plataforma também, sabe? Eu fui crescendo aos poucos dentro dessa plataforma e eu quero te contar aqui quatro pontos que vão te ajudar a conseguir o seu primeiro trabalho. E depois disso, eu vou te dar um exemplo de perfil muito legal pra você se inspirar. Então bora lá! Em primeiro lugar, já pega pro papel e a caneta aí pra você anotar, uma das coisas que muitas pessoas têm medo é a falta de experiência. Um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem uma vaga na Upwork é não saber como usar as suas experiências atuais e adaptar elas pro que você tá buscando. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo que uma forma incrível de conseguir experiência é você viajar o mundo, gente. Parece impossível, né? Mas quando você viaja fazendo trabalho voluntário, por exemplo, se você não sabe o que é trabalho voluntário, eu vou deixar um vídeo aqui linkado pra vocês assistirem no final desse vídeo. Mas além de no voluntário você ganhar acomodação e alimentação, você ainda ganha experiência que pode ser utilizada no seu portfólio do voluntário, né? Pra você conseguir trabalhos que pagam em dólar. Eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Imagina que você vai fazer um voluntariado em que você trabalha como recepcionista. Você pode usar essa experiência de atendimento ao cliente pra se aplicar pra vagas como atendimento ao cliente, por exemplo, que tem um universo de possibilidades dentro da Upwork. Tem muita vaga pra atendimento ao cliente. E essa sua experiência no voluntariado vai te deixar cada vez mais forte pra você conseguir ganhar salários cada vez mais altos quando você for aplicar pra vagas como essa. Vocês estão entendendo como viajar pode te dar essa bagagem profissional? O que eu quero te lembrar aqui é pra você pensar em quais experiências você já teve, sabe? Como que essas experiências elas podem te ajudar nessa vaga que você tá se candidatando agora. Agora, um outro ponto que você pode pensar, dependendo do que você quer fazer dentro da Upwork, é a falta de alguma habilidade específica. Voltando ao exemplo de quando eu comecei com edição, eu precisei aprender essa habilidade específica porque eu queria me aplicar pra vagas de edição. E como eu já tive experiência como produção de conteúdo, né, quando eu voluntariava, eu achei um caminho bom pra poder começar. Mas eu queria lembrar, gente, que a plataforma é composta por diversas categorias e subcategorias de serviços. E que os clientes, eles buscam profissionais que possuam habilidades específicas pra realizar os trabalhos que eles precisam. Então a dica aqui é se você decidiu seguir uma profissão dentro da Upwork, mas você não tem um portfólio ainda, você nunca trabalhou com isso antes, faça esse serviço pra amigos ou até mesmo pra empresas como, sem poder cobrar, sabe, mas como forma de praticar e mostrar que você tem aquela habilidade específica pra aquele trabalho. Muita gente confunde, né, portfólio com algum trabalho que eu tenha sido pago pra realizar aquela tarefa. Uma coisa muito legal e por isso que eu gosto muito da Upwork, gente, é que o cliente, ele não quer saber se você já trabalhou em empresa X ou empresa Y, empresa D, ele quer saber se você sabe fazer aquela atividade. E você não precisa provar pro cliente que você sabe fazer aquela atividade através de um trabalho que você foi efetivamente contratado pra fazer. Você pode provar o cliente de uma outra maneira, você simplesmente faz aquele trabalho. Tem uma aluna que, por exemplo, ela queria ser editora de vídeo também, e a primeira dica que eu dei pra ela, e ela logo depois conseguiu um trabalho pela Upwork, foi, ela nunca tinha editado vídeo na vida dela, falei assim, vai em banco de imagens, né, banco de que você consegue fazer download de imagens de vídeo, faz esse download de vídeo e começa a fazer algumas edições pra você mesmo. E ela queria, por exemplo, focar em vídeo de edição pra YouTube, sabe? O que que ela fez? Ela nunca tinha editado um vídeo de YouTube na vida dela. Ela sentou na frente de uma câmera, ela gravou um vídeo dela falando pra câmera, ela foi lá e fez a edição daquele vídeo. E isso já conta pro portfólio. Quando o cliente que estiver buscando alguém pra editar um vídeo de YouTube, ele vai dar uma olhada no portfólio dela, ela vai encontrar aquele vídeo, e ele não quer saber se aquele vídeo ela fez pra ela ou se ela fez pro cliente X, sabe? Ele quer saber se ela sabe editar um vídeo pra YouTube. E isso, gente, eu tô dando exemplos aqui de edição, mas isso serve pra qualquer coisa. Você quer ser tradutor? Traduz um artigo que você achou no Google, sabe? Coloca lá no seu portfólio. Ah, você quer ser, por exemplo, um travel planner? Coloca, que é o planejamento do planejador de viagens, né, que tem tudo dentro da plataforma, pega um planejamento, faz um planejamento de uma viagem lá pro Marrocos, ou pro Egito. Coloca tudo isso aí num PDF e coloca no seu portfólio. Ah, não, Leandro, eu quero trabalhar como assistente virtual voltado pra organizamento de agendas. Organiza a sua agenda do seu dia e põe no seu portfólio. Isso é um exemplo próprio que eu fiz também, né, gente? Depois eu fiz uma transição de carreira e entrei mais pra área do social media, e eu comecei a trazer vídeos que eu já tinha no meu Instagram, conteúdo que eu já tinha produzido no meu Instagram, vídeos que eu tinha trazido aqui pro YouTube, e fico colocando isso no meu portfólio, coisas que eu fiz pra mim mesmo. O meu cliente, ele não quer saber pra quem que eu fiz, ele quer saber se eu sei o que fazer. E esse tá o grande pulo do gato, né? E você pode começar fazendo isso, gente, de várias maneiras. Como eu disse, você pode fazer pra você mesmo, você pode fazer pro seu vizinho, você pode fazer pra sua mãe, você pode oferecer serviço pra algum amigo de uma maneira barata, sabe? Seu foco inicial não é dinheiro, é você criar um portfólio. Você pode ir criando seu portfólio assim devagarzinho, independentemente de qual seja a profissão que você vai escolher pra você poder trabalhar. O terceiro ponto é um dos mais importantes que eu quero trazer pra vocês aqui. Ter um perfil incompleto é muito ruim, gente. Um perfil incompleto, ele também pode ser um obstáculo pra você conseguir uma vaga na pôr. É muito importante você preencher todas as informações do seu perfil, colocar descrição, habilidade, portfólio, entre outras informações que possam ser relevantes pro seu cliente. Além disso, é importante você manter o seu perfil sempre atualizado e adaptá-lo pra categoria de trabalho que você deseja realizar, sabe? Ou seja, você precisa ser bem específico em quais serviços você está prestando dentro das plataformas. É legal você escolher um caminho e ter um perfil focado e forte. É melhor do que você fazer diversos trabalhos dentro da plataforma. Quando você escolhe um nicho, isso te ajuda a crescer e cobrar mais pelo seu serviço. Já que você vai ter experiência naquela profissão que você escolheu seguir dentro da pôr. Então, gente, sempre mantenha o seu perfil atualizado. Preencha todas as informações e acima disso, tenha um perfil estratégico que chame a atenção do contratante logo nas primeiras linhas. O quarto motivo que talvez esteja te atrapalhando em conseguir uma vaga da pôr, gente, é a falta de proatividade. Sabe por quê? Os trabalhos dentro da plataforma têm a sua competitividade. Isso é claro. E os clientes buscam profissionais proativos e comprometidos com o trabalho. Portanto, se você não demonstra interesse em realizar um trabalho ou não é rápido pra responder uma proposta, pode ser difícil. Você conseguiu uma vaga na plataforma. Uma das formas de mostrar proatividade, por exemplo, é a sua carta de apresentação. Pesquise sobre a empresa que você tá se candidatando. Veja os feedbacks e trabalhos que já teve, que a pessoa já realizou, né? O contratante realizou dentro da Upwork. E mostre isso na sua carta de apresentação. Porque você quer trabalhar com ele, sabe? Isso tem que tá muito claro. Isso chama atenção e já te dá uma enorme vantagem assim, sabe? Agora eu quero saber se você anotou tudo que eu falei. Se ainda ficou alguma dúvida, manda pra mim aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre as dúvidas de vocês. Mas bora seguir pra frente. Deixa eu mostrar pra vocês um perfil super legal que eu encontrei esses dias dentro da Upwork. Olha esse perfil que eu tô projetando aqui na tela, gente. Eu achei ele muito incrível. Porque o que... Sabe o que ela faz, essa pessoa? Ela faz planejamento de viagens. Ou seja, se você sonha em ser nômade, as suas viagens te dão experiências pra você conseguir uma profissão como essa. Planejar uma viagem. Escolher. O que ela faz, um planejador de viagem? Ele dá opções de Airbnb pra ficar na cidade. Ele faz um roteiro naquele país. Ele procura qual é a comida típica que indica pra pessoa. Ele faz uma recomendação de restaurantes, né? Então isso ele entrega pra pessoas que querem fazer. Por exemplo, às vezes eu vejo muita vaga na Upwork de pessoas casais que acabaram de casar e querem fazer uma lua de mel na Europa ou na Tailândia. E eles, ou até mesmo no Brasil, já vi propostas pra fazer no Brasil. Então eles precisam de alguém pra fazer todo esse planejamento de viagem que eles estão com preguiça de fazer. Ou então amigos que estão indo fazer uma Eurotrip. E, gente, vocês viram pelo perfil que eu tô mostrando pra vocês o quanto que é o potencial de ganho com essa profissão, gente. É enorme, é infinito. E tem gente cobrando muito dinheiro pra poder fazer esse planejamento de viagem. E você pode começar, mesmo ainda sem muita experiência de viagem, mas à medida que você for viajando, você vai conseguir trazer isso pra dentro do seu currículo. Olha, já conheci tantos países, já conheci 40, 50 países, né? Se você viajar barato, você vai conseguir ter isso na sua mão. E aí cada vez mais você vai poder cobrar salários cada vez maiores, né? E isso pode ser uma profissão que você pode levar aí pelo resto da sua vida, né? E ser feliz ganhando em dólar, ganhando bem, pra poder fazer um planejamento de viagem com todas as experiências que você for coletando na sua viagem. E você não espera, antigamente, né? As pessoas, elas precisavam entrar em cursos, fazer faculdade pra poder se especializar em alguma área. E a metodologia, minha metodologia, que chama Viajante Remunerado, né? Que é justamente uma metodologia que mostra pra você como que qualquer pessoa pode começar a viajar o mundo ganhando salários em dólar de uma maneira muito rápida, mesmo sem experiência ou sem falar inglês. Você pode já começar aí, já colocando uma bagagem de experiência gigante dentro da sua mala que ninguém vai te tirar e isso, gente, vai fazer com que você consiga viajar já nos próximos meses e já cada dia que passar da sua viagem, você vai agregando mais valor pro seu salário aí pra você trabalhar como freelancer. É muito legal essa metodologia, gente. E falando nela, eu vou fazer, gente, um evento chamado Visto pra Liberdade. Lá eu vou te ensinar exatamente isso. Como é que você vai viajar o mundo já nos próximos meses, gastando muito pouco e ganhando salários em dólar. Lá eu vou te contar as melhores profissões pra você começar na Upwork, as melhores formas de você viajar com R$500,00 por vir, gente. Vai explodir a cabeça de vocês essa aula, eu tenho certeza. Isso pra qualquer parte do mundo. E você vai poder montar um currículo incrível pra você tirar o seu sonho de viajar do papel. O link pra se inscrever, ele tá aqui na descrição, tá bom? Eu te espero nesse evento. Então, pessoal, esses são alguns dos principais motivos que podem estar te impedindo que você conseguir uma vaga lá na Upwork. Lembre-se que a plataforma é altamente competitiva e é preciso você se destacar pra conseguir um trabalho remoto, mas isso é super possível, é só saber utilizar a plataforma. Se você tá com alguma dificuldade pra conseguir uma vaga, avalie seus pontos fortes, seus pontos fracos e trabalhe em cima deles pra você se qualificar e se destacar na plataforma. Eu espero ter ajudado todos vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho